Hoje nós estamos aqui em frente a Papuda, a penitenciária Papuda no Distrito Federal, onde está sendo realizada uma ação de combate ao tabagismo junto aos parentes dos presos, porque hoje é dia de visita. E nós estamos aqui com o doutor Celso da Silva, que é pneumologista e também coordenador da campanha anti-tabagismo no Distrito Federal. Doutor Celso, o que seriam essas doenças crônicas não transmissíveis? Seria principalmente as doenças vasculares, o infarto agudo do miocárdio, que é um infarto mortal, e nós temos também o derrame cerebral nas doenças vasculares. Em relação às doenças respiratórias, a mais importante dela é uma doença que nós chamamos de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que vem ser o enfisema de pulmão, vem ser aquelas bronquiectasias, vem ser também o problema das bronquites crônicas. Mas ainda no aparelho respiratório, o que a gente mais chama atenção é o câncer de pulmão, que é hoje um câncer que mais está matando o homem e a mulher no nosso país. É uma doença que realmente não tem um prognóstico bom. E depois nós temos ainda as doenças relacionadas ao sistema ainda vascular, que são as trombogenides obliterantes, que são as doenças que acabam amputando os membros. Mas o final de tudo que a gente percebe é que não há um órgão do nosso organismo que esteja isento de contrair o câncer. Todo tipo de câncer, desde o câncer de boca, de língua, de traqueia, de pulmão, de estômago, de pâncreas, enfim, não tem um órgão. Realmente, o tabagismo é, como você já disse, a maior causa de morte evitável no mundo, porque não tem como um indivíduo fumar e ficar livre de adquirir uma doença. Doutor Ancelso, como é que procede essa campanha hoje? Como é que é a abordagem? Como é que ela funciona? E ela é anual? É, ela é anual. Hoje nós estamos fazendo essa campanha aqui na Papuda, porque nós estamos, por ordem judicial, desenvolvendo um programa para retirar o cigarro de dentro da Papuda por conta de uma lei 12.594, que ela diz bem claro que é proibido fumar em ambientes coletivos. E nada mais existe do que um ambiente coletivo aqui na Papuda, uma vez que numa cela acabam ficando mais de 100 detentos. e esses detentos, parte deles estão com tuberculose e parte deles sofrem de asma. Então, fica impossível você tratar uma pessoa com essas duas patologias, um indivíduo convivendo num ambiente tão agradável como é a presença da fumaça do cigarro. E o custo disso também para o governo federal, para a Secretaria de Saúde, é bem grande para tratar esse pessoal, né? Ah, é altíssimo, né? Enquanto que a indústria fumageira, ela paga para o governo em termos de impostos cerca de 13 milhões de reais por ano, o Ministério da Saúde acaba gravando, perdendo praticamente, perdendo em dinheiro, cerca de 23 milhões de reais por ano em decorrência do tratamento das doenças tabaco relacionadas. Muito obrigada pela sua entrevista. Aqui no Brasil, com o resultado das campanhas anuais, houve uma redução no número de fumantes de 36% entre 2006 e 2017. De Brasília, Cleide Lopes. Um abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto